Música Tá na hora de mais um fatrolado pra rir dos políticos que tão rindo da nossa cara. E, hey, ho, vamos nessa. Sabe pra onde? Direto pra coletiva de imprensa onde ela, a presidente Dilma Rousseff, falará sobre o mosquito que transmite a zica. A Dilma tá sabendo da zica, né? Ela entende do assunto, certo será? Agora eu, entrevistando a presidente Dilma. Bora lá. Esse mosquito que transmite o zica vírus é o mesmo que transmite a dengue. Só que se tiver uma vacina da dengue, ela não serve para o extermínio do vírus zica. Ou seja, o extermínio não, esse mosquito. Dilma, Dilma, Guga noblado fatrolado. O mosquito transmissor da dengue é sempre fêmea. Você acha que as feministas tão chateadas com isso? Que a mosquita, ela é a mosquita. Que põe em média 400 ovos. Peraí, Dilma, você já vacalhou uma vez inventando aí a presidenta. Agora é mosquita, é isso? Se você considerar que é a mosquita que transmite também, é ela que pica. Ela que pica, ela que provoca a contaminação das pessoas. Vai, Dilma, mostra que você decorou. Quem corre mais risco com a zica? Esse é o grande problema do vírus zica. É que ele, se for... Se houver essa contaminação, nos primeiras semanas de gestação, você tem a possibilidade da microcefalia. Mas quem que deu esse nome aí que parece gíria da zona sul lá de São Paulo? Zica. Ele chama zica porque ele vem de uma região de Uganda, que é uma montanha que tem o nome de zica. Ele não é autóctone do Brasil. Agora, passo a passo, presidenta, passo a passo, o que o brasileiro deve fazer para evitar a zica? O que temos de fazer? Nós temos de combater o mosquito, que é o mosquito, que é o transmissor desse vírus. Ele é o vetor, não é bem o transmissor, ele é o vetor. Ele é o vetor e o transmissor, tá, Dilma? Respira fundo que tá fluindo, tá fluindo. Em média, no Brasil, dois terços dos criadouros, que são os vasos, um material qualquer que fique exposto ao tempo e que reúna água. Qualquer forma de material permite que ele sobreviva. Dilma, Guga Noblá aqui de novo. Quanto é que custou para ter o Pezão e o Eduardo Paes aí do teu lado? Em média, 400 ovos. Zica ou zico? Mosquita. Mosquita. O que aconteceu com o microfone? Deu zica? Ele foi, sim. Bom, pelo jeito a Dilma não manja muito do assunto. Bora ouvir então aquele que deveria ser o maior responsável pela saúde pública do Brasil. O ministro da Saúde, Marcelo Castro. Vai lá, ministro! Salva a pátria da zica! Dá a letra de como acabar com essa epidemia. Solta o ministro aí no som. Não vamos dar vacina para a zica para 200 milhões de brasileiros. Nós vamos dar para as pessoas em período fértil. E vamos torcer para que as pessoas, antes de entrar no período fértil, peguem a zica. Para elas ficarem imunizadas pelo próprio mosquito. Aí não precisa, não precisa dar vacina. Pois é, Brasil, estamos nas mãos de Castro e da Dilma como líderes nessa luta contra o mosquito. Ou contra a mosquita, se você tiver estudado na mesma escola da Dilma. Então faz que nem eu. Onde tiver água parada, vai lá e bebe ou joga fora. Ou então junta e manda via Sedex para o Gerardo Alckmin, que está faltando lá em São Paulo. Não vamos dar mole que se depender dos nossos governantes, aí deu zica mesmo. E, hey, ho, vamos nessa. Bora caçar mosquito para ajudar a presidente Dilma.